Fazou o reflexo que tá de cueca e descalço Não tô, porra Tô de short, ó Ó, isso aqui é um short Short muito louco, inclusive, né? Ó esse short aqui, ó Esse shortinho aqui Deixa eu pôr Isso aqui, ó, da NASA É da NASA, velho Eu comprei O bagulho é feito para astronautas usar Astronautas usar Em órbita, né? Sempre quando eu vejo essas paradas da NASA Eu compro E provavelmente foi feita, velho Pra usar em situações De alto perigo, velho Tá gravando pro YouTube agora Acho que eu comprei na C&A, Reiner, alguma coisa assim E esse tripé aí? Ah, cês tão lastrando Aí cês tão lastrando, velho Só o short da NASA pra segurar esse foguetão aí Alastrou, hein? Eu vou dar ban, velho Aí já tá virando falta de respeito Quem que foi que mandou essa aí? Esse aí alastrou, né? O level 21 vem hoje 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 O level 21 vem hoje